A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Optifinal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Web Altória Tchau, tchau. 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 E aí, o que você fez isso? Quando eu trabalhava para o primeiro, eu fiquei muito inspirado. É uma espécie. Isso é maravilhoso, mano. Olha isso! Obrigado. Eu consegui o seu trabalho não consegui. Então, você faz isso mesmo. Isso é muito bom. Você pode fazer isso juntos? Sim. 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 Marinho. 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 Eu tenho um problema. Mas eu posso fazer isso. A verbo a verboa. A verboa. A verboa. Para, para, para. Para, para, para. Você disse que você fez meu trabalho exatamente assim, tá? Sim. E aí? E aí? É isso mesmo? É? É um artista que nunca vai lá no. Ele tem um grande voz. Um grande carácter. E aí? Como é que está acontecendo? Ei! Oh, shit! Eu falei! Ei, eu, Moura! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... E aí We l bosen de video, Fred. Oh, shit, eh. Wat zei je? Ja, sorry. Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu mesmo não cortar. Euomnene... Você não dormiu muito. A esta é a 100.00 que você não dormiu muito. Fred, eu... Um artista tinha havido uma boa op-edgeira. Uma boa voz. Um... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL